Você foi a culpada desse amor se acabar Você é quem destruiu a minha... Essa técnica vai ser rápida, é bem rapidinha Onde está o seu celular? Aqui Sua parceira? Fiel Seu cabelo? Treto Sua mãe? Vida Seu pai? Covarde Seu objeto preferido? Celular Seu sonho da noite passada? O que eu sonhei, cara? Realidade Sua bebida Sua bebida não Sua bebida preferida? Coca-Cola Me desculpa, gente Mas não, né? Coca-Cola, Coca-Cola, cara Coca-Cola O quarto onde você está nesse momento Eu não estou no quarto Então o meu quarto nesse exato momento bagunçado Sua ex Bastado Seu medo Hum Eu tenho tanto medo, velho O que eu tenho medo? Aranha O que você desejaria ser em 10 anos? 10 anos eu queria ser... 10 anos eu queria ser um youtuber O que você não é? Falso O que você fez por último? Carguei O que você está usando? Camisa Só a camisa? Não Calça? Calça Calça Sei lá Camisa Livro predileto? Nenhum A última coisa que você comeu? Vive Sua vida Eterna Seu humor Alegria Seus amigos Verdadeiros Verdadeiros Em que você está pensando nesse momento? Minha mãe Eu muito saudade O que você está fazendo nesse exato momento? Gravando o vídeo É só uma palavra Gravando Gravando Seu peruco quente O que está passando na sua TV merda? Quando você sorriu pela última vez? Agora Quando você chorou pela última vez? Agora Escolas Futuro Nossa Que grito chato O que você está escutando nesse exato momento? Nada Atividade predileto nos finais de semana Cama Profissão dos seus sonhos Youtuber Do lado de fora da sua janela? Mundo Cerveja Péssima Comida mexicana Não conheço nenhuma comida mexicana Inverno Frio Religião Mentira Férias Melhores Em cima da sua cama Eu Amor Eterno Essas foram perguntas Com uma só palavra Se você gostou Dá aquele like maroto Que me ajuda muito E se você que ainda não se inscreveu no nosso canal Aproveita e se inscreve aqui embaixo Se inscreve aqui embaixo E você ainda não tem conta Crie uma conta rapidinho Que você chefe a parte Falou galera Partiu Até o próximo encontro Vamos estar junto nessa E eu vou tentar por mais vídeos Aqui no nosso canal Partiu Essa foi a tag Uma só palavra Partiu Ah Deixa eu avisar pra vocês Que dia 7 De Março Às 5 horas da tarde No BH Shopping Isso mesmo Você que já está sabendo Que o Cristian Figueiredo vai estar aqui em Belo Horizonte E vai estar lançando aí O livro Eu Fico Louco Ui, quase caio É esse livro aqui É esse livro Então Você Ter um encontro marcado Com o Cristian Figueiredo Eu também vou estar lá Se Deus permitir Eu vou estar lá Fazendo ele Logo Especial Beleza galera Partiu Fiquem com Deus Aquele abraço E Amanhã Ou depois da manhã Eu não sei Vou tentar fazer mais outro dele Vlog Pra vocês Um vlog Alguma outra tag Partiu Beijão Beijo gostoso Tchau